Bom dia, crianças! Bom dia, família! Tudo bem com vocês? Eu sou a Pro Rita Andrade, professora do mini-grupo 2, do 6 Ciranda Cirandinha. Crianças, como vocês estão, família? Espero que todos estejam bem. A Pro não precisa falar pra vocês que tá morrendo de saudade de todos, mas enquanto nós não podemos estar juntos, nós vamos estar aqui com as nossas músicas, histórias, com a nossa vivência. Hoje a Pro vai continuar trabalhando um conjunto novo, conjunto tri. Eles têm várias músicas de outros estados, de outros locais, né? As músicas que nós podemos estar trabalhando aí com vocês, tá bom? A primeira música que a Pro Rita vai colocar pra você, crianças, é uma música muito legal e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se nós estivéssemos na sala, nós íamos estar cantando ela e junto também brincando, né? Fazendo som, né? Mas como isso não é possível no momento, a Pro vai estar aqui passando pra vocês, tá bom? O nome da música é Pipoca Pipoca, do Grupo Tri, tá? Vamos lá? Só um momento, tá, crianças? Um momento. É Pipoca Pipoca, do Grupo Tri, tá? Vamos lá? Pipoca Pipoca, do Grupo Tri, tá? Vamos lá? Pipoca Pipoca, do Grupo Tri, tá? Vamos lá? Balança, balança, não cansa, não cansa, criança e criança, tipo o carnaval É pipoquinha atrás de pipoquinha, salvo, pararia, tudo e festejar A criança não quer mais parar de voar, é da fantasia pipoca Pipoca, pipoca, 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 mulher É hora de se furrar Pipoca, pipoca, pinhota, 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 benjota, adora, é que é só coroar Balança, 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 alcança, criança, criança, chegou o carnaval É pipoquinha, banjota, pipoquinha, maluco, para o dia que eu festejava É que o papai não quer mais parar de pular É que o papai não fazia pipoca, 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 pinhota, 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 pinh Crianças, eu espero que vocês tenham gostado Da pipoca, 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 né? Agora a Prorita vai contar uma música pra vocês Essa música aí, nós vamos fazer uma homenagem Pros vovô e pras vovó Viva vovô, viva vovó Vamos lá? Espera um pouquinho Só um pouco, tá? Viva vovô O bom xabá Um varipó Meu xabá Esse xabá Um xabá Um xabá Balabobo, Balabobo, Ele disse ela era uma manjora Balabobo, Balabobo, Caru na queda da minha irmã Balabobo, Balabobo, ele disse ela era uma manjora Balabobo, Balabobo, Ele já era uma de minha irmã E Maceió E Maceió Crianças, espero que vocês tenham gostado do Viva Vovô, Viva Vovó, né? É uma música pra nós estarmos cantando e também mexendo com o corpo todo, com as palmas, com as pernas, né? E é isso, crianças. Agora, a outra música também é do mesmo grupo, do Grupo Tri, tá? É bomboleta, bomboleta, não é borboleta, tá? É bomboleta. Só um momento, a Pro vai colocar pra vocês. Menina, essa festa só tá começando. Menina, hoje tem que empolgar. Quem vai com a corda? A bombinha agora, brincadeira de roda. Menina, essa festa só tá começando. Menina, essa festa só tá começando. Menina. Toda a turma e a de amigas e a brincos falam que vem pra festejar. Pra brincar, pra brincar, pra brincar. Menina, essa festa só tá começando. Menina, essa festa só tá começando. Menina. Menina, essa festa só tá começando. Menina, essa festa só tá começando. Menina. Menina, essa festa só tá começando. Menina. Menina, essa festa só tá começando. 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 Um beijo pra vocês, um beijo da Pro, tá?